Enquanto sou um sujeito, sujeito a meus predicados Não reparo em meus defeitos, nem reparo em meus pecados Viro ativo indefinido, ponto de interrogação Mudo o verbo de sentido, linha de verbo de regação As obras inflaçam quase, oração sem verbo é frase O ganho do chão é perda, no fim há sentença esquerda Mas quando ao Senhor, um mutimente eu for sujeito Uma oração subordinada, incondicional De um futuro presente, e bem mais que perfeito Serei objeto, direto, concreto e final Mas quando ao Senhor, um mutimente eu for sujeito Um coração subordinada, incondicional De um futuro presente, e bem mais que perfeito Serei objeto, direto, concreto e final Serei objeto, direto, concreto e final